Muito bem, vamos ouvir o nosso grupo de louvor, vai estar fazendo uma ministração de louvor nesse momento e toda igreja vai ter liberdade para cantar nesse momento, para louvar a Deus, através do cântico, através do louvor então aproveite nesse momento, vai estar aqui na tela com certeza e você vai estar cantando com a alma até porque quem canta vive melhor, viu? Quem adora a Deus, quem louva a Deus, tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor Nós queremos cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pés irmãos, vamos fazer um momento de adoração com um hino muito conhecido, um hino até não é recente, ele é antigo, você conhece, vai cantar com a gente o hino número 577 da nossa harpa, ele chama Em Fervente Oração Mas na estrofe dele, ele diz que quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar Esse hino fala de oração, mas também fala de consagração Porque se nós estamos aqui hoje, é porque foi pago um preço para que nós estivéssemos aqui E não há sentido se a gente estiver aqui sem manter uma vida de consagração a Ele Nós vamos cantar esse hino, ele se chama Consagração E é o momento que você, eu vou fazer isso agora Eu já fiz no começo do culto, mas vou reafirmar junto a Deus A minha devoção a Ele Tem tanta gente lá fora, irmãos, que sobe escadas de joelhos Crianças pequenas, que atravessam grandes quilômetros de joelhos Por causa de deuses falsos Mas nós estamos aqui diante da presença do Senhor, o Deus dos deuses Vamos nos consagrar a Ele neste momento A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos, pois por tuas mãos Foram criados, terra, céu e mar E todo o céu E nele vão Toda terra celebra-te Com cantico de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda terra celebra-te Com cantico de júbilo Pois Tu és o Deus criador Se lembrarei a Ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criadas Terra, céu e mar e todo o ser Que deliria o amor Toda a terra celebra-te Confia-te com júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Toda a terra celebra-te com júbilo Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Logo alcançado Eis que eu estarei convosco Todos os dias até a consumação dos céus Foi Ele quem nos prometeu, Ele está aqui Ele quer ouvir da sua boca o verdadeiro louvor Ele quer ouvir da sua boca a verdadeira adoração Cante A honra A honra A honra A glória A força E o poder ao reino E o poder ao reino Jesus é Deus E o poder ao reino Jesus é Deus A honra A glória A honra A força E o poder ao reino E o poder ao reino Jesus A honra A honra A glória A glória A força E o poder ao reino Jesus Incomparável Inigualável Deus forte Deus O poder ao reino O poder ao reino A honra A glória A glória A glória A glória E o poder ao reino Jesus me louvou ao rei Jesus